Se não dá para usar a CPMF, que é injusta e é uma medida que vai causar várias distorções, qual seria a solução para fazer o que o governo quer, que é baixar os impostos sem diminuir a arrecadação? Olha, acho que antes de qualquer coisa, precisa deixar bastante claro que não existe a menor chance da CPMF ser aprovada. Os próprios deputados do PSL não votam, o Senado não vota, ninguém vota, mas assim, a minha convicção é tanta que eu me comprometo aqui publicamente, todos os ouvintes, espectadores da Jovem Pan, a dar a cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara se aprovarem a CPMF. Atenção produção, guarde esta fala. Não passa jamais, que a ideia era fazer um ITF, que é da natureza diferente de contribuição social, não seria especificamente para a Seguridade Social, como foi a CPMF, mais especificamente para a Saúde, mas seria um imposto, ou seja, iria para o caldeirão geral, poderia ser gasto com qualquer coisa, segurança pública, investimento em infraestrutura, mobilidade urbana, enfim, tem uma natureza diferente da contribuição que está vinculado a um serviço social ou a intervenção de algum domínio econômico. Mas, de todo modo, a cobrança é a mesma. Na ponta é um imposto que é cumulativo, ou seja, quanto maior a cadeia de produção de uma indústria, mais ela vai pagar, o país já está desindustrializado, isso só seria bom para o serviço, por exemplo, e nem para todos os serviços, os serviços online, por exemplo, iam ser mais onerados, que hoje muitas vezes você não tem a cobrança de imposto, mas, porém, aquele serviço cobrado na ponta ali do médico, do advogado, da manicure, do cabeleireiro, poderia até ser bom para ele diretamente na profissão que ele exerce, mas para todo o resto da cadeia produtiva ia tornar o Brasil um país ainda menos competitivo, o que seria pior no momento que a gente abre o mercado. Ou seja, a gente está abrindo o mercado, a gente vai competir com o mundo, a nossa indústria está despreparada, e além de estar despreparada, a gente ainda coloca o imposto cumulativo, fica pior ainda. O que eu acredito que vai acontecer? Eu imagino que a Câmara deva aprovar a desoneração da Folha até um salário mínimo, justamente para incentivar a geração de emprego, incentivar a formalização dos mais de 60 milhões que estão aí já trabalhando, só que sem carteira assinada, e tirando esse dinheiro das renúncias fiscais, tanto as renúncias setoriais como uma que eu acredito que vai ser uma das maiores brigas da reforma tributária, que é a Zona Franca de Manaus. A assessoria da Câmara fez um estudo recentemente mostrando que cada emprego na Zona Franca de Manaus, em termos de renúncia fiscal, custa R$ 300 mil por ano. Ou seja, era mais barato você dar R$ 5 mil para o caboclo não fazer nada e ficar em casa do que manter a Zona Franca de Manaus como política de desenvolvimento regional. Eu acredito que é daí que se tirará a receita para desonerar, e que não é um valor muito alto, o que se deixa de arrecadar desonerando até um salário mínimo não é muito alto e até a metade da renúncia que é utilizada para a Zona Franca, por exemplo, já seria suficiente para cobrir. Mas acho que o principal ponto do parlamento é fazer essa desoneração da Folha e, ao mesmo tempo, ter uma fase de transição longa para não ter resistência nem de governador nem de prefeito, para eles manterem a arrecadação pelo menos pelos próximos 10 anos, com a repartição que está hoje, com o desenho que está hoje, mas ao mesmo tempo simplificar para o cidadão e para o empresário fazendo com que seja no consumo e no serviço o imposto só, que é o IBS, que é a teoria do professor Bernardo Api. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Olá pessoal, meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível o filme Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas. Tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.